Bom dia, paz de Cristo Jesus, nosso Senhor para todos. Hoje, segunda-feira, dia 27. Meus amados irmãos, eu quero compartilhar com vocês alguns versículos da Palavra de Deus, a qual eu ouvi agora, pais, trazendo essa palavra. E Deus encheu meu coração também com verdades espirituais, revelações da Sua Palavra e eu quero compartilhar com você. Mateus capítulo 19, versículo 16 ao 22, que diz assim, E eis que aproximando-se dele um jovem, disse-lhe, Bom mestre, que farei, que bem farei para conseguir a vida eterna. E ele disse-lhe, Por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele, Quais? E Jesus disse, Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, Se queres ser perfeito, vai. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu e vem e segue. O jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. E o 23 diz assim, Disse-lhe Jesus, a seus discípulos, Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Essa narrativa desse encontro desse jovem com o mestre, Jesus, ele está relatado nos três evangelhos sinótipos. Mateus, aqui no capítulo 19, Marcos no capítulo 10 e Lucas, ele relata isso no capítulo de número 18. Quais verdades eu quero, nesse momento, compartilhar com você? Primeiro, ele se aproxima de Deus, que é o Cristo Jesus, nosso Senhor. A ele, o apóstolo Paulo diz que toda a plenitude da divindade estava em Cristo, nosso Senhor Jesus, o próprio Deus encarnado. E ele diz a Jesus o que era necessário ele fazer para herdar a vida eterna. Eu acho interessante porque é muito importante para que o homem tenha essa consciência e esse desejo no seu coração de procurar saber o que é necessário fazer para que ele herde a vida eterna. Porque a nossa vida aqui ela é passageira. Não se preocupe. Jesus prometeu voltar e antes da sua volta para reinar ele prometeu arrebatar a igreja, levar para o céu, porém nós temos essa fé, essa esperança de um dia estarmos com o Senhor mas enquanto esse arrebatamento ele não acontece nós vamos morrer de qualquer maneira esse corpo na realidade ele não herdará o reino de Deus. Se nós não formos transformados após a ressurreição quando nós formos arrebatados essa transformação ela vai ser automática mas essa carnezinha aqui ela volta. A vida não está no corpo, a vida está no Espírito a vida está em Deus que nos deu o sopro de vida. Então é muito importante nós termos essa consciência de procurarmos saber o que é preciso fazer para ter a vida eterna. Então esse jovem ele é bem aventurado nesse sentido de procurar o mestre e perguntar a ele o que era necessário ele fazer. E Jesus lhe responde primeiramente dizendo por que você me chamas bom não há bom se não só um que é Deus. Jesus não está dizendo que ninguém é bom Jesus não está dizendo que ninguém possa ser bom Jesus está dizendo aqui que a fonte de toda bondade ela provém de Deus e ele diz isso para aquele jovem bom é Deus é o Pai se queres porém entrar na vida guarda os mandamentos se você quer entrar na vida ou seja não existe vida se não for em Deus que só podemos chegar a Deus na sua plenitude se nós entrarmos pela porta que é Cristo Jesus ele declara isso quando ele diz eu sou o caminho a verdade é a vida e ninguém vem ao Pai vem se não por mim não é vai ao Pai é vem a não ser por mim então ele diz se tu queres entrar na vida eu pergunto para você você quer entrar na vida você quer ter a vida eterna então Jesus disse para ele se você quer entrar na vida então tu guarda os mandamentos mandamentos são princípios de Deus que são necessários para que a gente cumpra porque nós seremos julgados por ele e aí ele pergunta quais mestre Jesus disse não matarás não cometerás adultério não furtarás não dirás falso testemunho honra o teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo glorioso porque nós seremos julgados pela palavra naquele grande dia quem não herdar salvação vai ser julgado por isso você não sabia que não era para matar você não sabia que não era para adulterar você não sabia que era para se prostituir você não sabia que não era para dar mal testemunho você não sabia que era para honrar o seu pai e sua mãe então esses mandamentos que Jesus ele fala para aquele jovem eles tem um leque muito grande de frutos que eles dão como o amor o amor que é a fonte de Deus o amor derramado sobre o homem pelo seu espírito por isso que em Gálatas capítulo de número 5 16 em diante fala sobre a obra da carne e o fruto do espírito que é o amor a paz a benignidade a fé a mansidão a temperança então todo fruto ele vai produzir ele vai ter o que você plantar ele vai produzir então cada mandamento desse ele tem um leque muito grande de consequências que você vai começar a praticar através de um homicídio através de um adultério você atinge muitas coisas então é muito ampla a questão desses mandamentos que nos condenam e o jovem diz para Jesus e diz assim é tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade o que me falta ainda para ele faltava ainda alguma coisa que não iria permitir ele entrar no reino de Deus às vezes sempre nos falta alguma coisa e precisamos perguntar a Jesus em oração se nos falta alguma coisa pediu discernimento a Deus através do conhecimento da sua palavra sabe o que é que faltava na vida desse jovem amar a Deus acima da sua riqueza de todas as suas coisas nós não podemos colocar nem a nossa vida nem a nossa riqueza nada neste mundo acima do amor a Deus o amor a Deus ele é principal é o primeiro mandamento com promessa amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua força de todo o teu entendimento então isso faltava naquele jovem isso falta em muitas pessoas então procure amar a Deus acima de tudo saiba que Jesus está faltando e antes dele voltar saiba que nós somos como uma lâmpada acesa que ela pode se apagar a qualquer momento então se essa lâmpada se apaga aqui na terra se a nossa vida é tirada aqui na terra que ela possa estar guardada em Cristo Jesus nosso Senhor porque naquele grande dia a palavra do Senhor ela fala que em um momento não abrir e fechar de olhos os que morreram em Cristo eles ressuscitarão primeiro depois nós nos encontraremos com o Senhor nos ares nós estaremos para sempre com o Senhor Pai do Senhor bom dia para todos o Senhor vamos lá e aí Obrigado.